Oi gente, então hoje eu vou fazer um sabonete maravilhoso de óleo de oliva, coco, carité, manteiga de carité e manteiga de cacau. Depois eu coloco as quantidades ali. Aqui tá os nossos óleos que eu já misturei e a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma aquecidinha neles ali em banho-maria. Coloquei aqui uma panela, né, com água e os óleos ali. Vou mexer um pouquinho até que ele se dissolva. Como eu tenho aqui as manteigas, eu vou ter que derreter elas, né, elas tem que ficar em estado líquido pra saponificação funcionar bem. Bom, agora então eu vou pesar aqui a soda. Balança de alta precisão, 88 gramas de soda. Lembra, lembrar sempre de estar com equipamentos de proteção. Estamos mexendo com soda tóxica. Agora a gente vai pesar a água. Agora então são 224 mil de água. 224 gramas, né. Ok. Agora a gente vai fazer a mistura. Enquanto o nosso óleo ali tá terminando de dissolver, a gente vai fazer a mistura. Então eu vou pegar a soda e colocar na água. É sempre a soda na água. Nunca, nunca a água na soda, porque senão faz vulcão. Então a gente vai misturar, né. A soda na água. Nunca, nunca a água na soda. Mistura até que fique bem. A soda tá em 72. Nosso óleo tá em 64. Então assim, eles, é bom que eles não têm uma distância maior do que 10, 15 graus. Só que a soda tá muito quente ainda. Então a gente precisa deixar ali chegar em torno de 50 graus, mais ou menos. E aí o óleo também vai esfriar um pouco enquanto isso. Então vamos deixar eles esfriarem um pouquinho aqui. Então agora é a hora de fazer a mágica acontecer. Vamos misturar aqui a soda. Cuidado, né. E devagar. Misturadinha. A gente já vai começar a mixar. Eu vou fazer um sabonete com três cores. Então, nós vamos... A gente vai deixar ele num trace bem fino primeiro, antes de botar as cores. Agora a gente vai botar primeiro os aromas, né. Então aqui eu coloquei sândalo e coloquei rosa mosqueta. E aí tá junto aqui também o óleo resina de alecrim, né. Que é o antioxidante. Então primeiro vamos botar ele, porque depois eu vou botar as cores. Nesse momento é tenso, porque não pode endurecer. Ai, ai. Vamos lá. Vai ser rapidinho o negócio. Bom, já tá num trace, ótimo. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir aqui um pouquinho. Meio de olho assim mesmo. Uma parte, metade, metade aqui. Isso aí. Eu acho que isso aqui ficou com mais, né. A gente vai tá pegando trace de sabonete. Cortinha aqui. Botar a cor. Primeiro no vermelho, que é do mais escuro pro mais claro, tá. Fica a dica aí. É sempre do mais escuro pro mais claro. Mas, pra mim, toda novidade. Primeira vez, então. A gente tá aprendendo. Tá tudo bem. Vai ficar meio vermelho, meio verde. Menos vermelho do que eu achava, mas ficou uma cor bem bonita, ó. Ó, o trace dele tá bom. Podia ficar um pouquinho mais, mas eu quero um trace mais fino mesmo. Mas eu acho que eu vou dar mais uma batidinha aí, deixa eu botar no fogo. Não, assim não vai. Lindo, ó. Tá lindo, é o mais bonito que a gente fez até agora. Olha que lindo a minha forminha aqui. Fiquei feliz que deu certo. Ficou lindo. A espátula é bem melhor. Deixa eu botar esse aqui no meio. Tá voltando? Uhum. Tem que dar uma delicadinha aqui, né. Achei que tá bom. Ficou mais quantidade. A textura ficou incrível. Tá aqui o sabonete, as três camadinhas. Vou fazer uma frescurinha aqui em cima. Não sei ainda muito fazer isso, né. E... Vamos deixar aqui os restinhos. Não. Vou passar de novo. O menor, né. O que eu esperava aqui. Eu calculei mal a forma. Mas a consistência ficou maravilhosa. Maravilhosa. É o mais bonito que eu já fiz. Você não quer dizer que é o terceiro, né. Então... A... A prática leva a excelência. E é isso aí. A... 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 E aí... für... Obrigado.